Salve, salve, nerds! Eu espero que esteja tudo bem com vocês, porque não está nada bem com Eternos. Talvez, não sei, né, pessoal? Se você assistiu Eternos, eu quero saber sua nota aqui embaixo. Vai ter spoiler um pouquinho desse vídeo, tá? Só uma coisinha simples. Na verdade, eu vim trazer aqui uma notícia, pessoal. E depois a minha impressão também sobre o filme, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sem brincadeira aqui. O vídeo é assim, o vídeo é sério. Eternos tem a pior nota da Marvel no Cinema Score. Depois de a gente ter a pior nota da Marvel lá no Rotten Tomatoes, agora chegou aqui o recebendo a nota B do Cinema Score, pessoal. Que é a pior dentre todos os filmes do universo cinematográfico da Marvel, tá? E o longa anteriormente do MCU, composto de pior filme, era o Thor, lá de 2011, beleza? Que conseguiu a nota B+. Agora, Eternos conseguiu apenas B, tá? E para aqueles que não estão familiarizados com o Cinema Score, que é, na verdade, uma métrica baseada no público, tá? Então, esse daí é um site diferente. É um site de pesquisa dos espectadores em grandes lançamentos de filmes na noite de cobertura para coletar essas informações aí. Então, tipo, teve lançamento lá e as pessoas do site, né, responsáveis foram coletando opiniões das pessoas ali. Mas também, calma, calma, que não é tudo ruim, não, calma. Curiosamente, curiosamente, a nota, de acordo com o Rotten Tomatoes, público está gostando, no geral, do filme, tá? Que conta com 86% de aprovação do público. Então, o pessoal vai lá, escreve sua crítica. É isso aí, 86%, que é uma nota muito boa, espetacular, uma nota excelente. E, mas, em contrapartida, a nota oficial dos críticos, né, está em 48%. Quando eu fiz o vídeo passado, estava em 59%, agora já diminuiu para 48%, sendo a pior nota de todos os filmes do universo cinematográfico da Marvel. Beleza, pessoalitas? Venham falar aqui, rapidamente, agora, sobre as minhas impressões e o que eu acho disso. A história é incrível mesmo, tá? Todos os efeitos são legais, a gente sabe que a Marvel manda muito bem. Até arrebentei o microfone aqui. Os celestiais estão incríveis, aparecendo lá muito da hora mesmo, sensacionales. Porém, meus amigos, aquele romancezinho escroto, agora eu vou falar por que eu não gostei. Por que eu daria uma nota 6, 7, tá? Ainda estou em 6 e 7, ainda não decidi, mas acho que agora vai para 6. Por que eu daria? Eu não gosto de romancezinho escroto. Pô, a menina ficou 7 mil anos com o cara, depois o cara abandonou, e depois ela volta ainda, tem um sentimento. Lembrando que vai ter spoiler, já falei no início do vídeo. Beleza, beleza, isso foi do menos, a gente aceita. Eu não estou questionando isso não, hein? Outra coisa também, cara, a duende. A duende tem uma emoçãozinha ali pelo Ícaris, cara. Que que é isso, meu? A duende, meu, quer se casar com, quer namorar o cara, e daí ela fica com ciúmes da menina. Pô, 7 mil anos, cara, eles estão junto ali, 5 mil anos que seja, eles estão 5 mil anos junto, meu. Estava ali querendo ficar com o Ícaris e todo mundo sabia, menos uma não sabia, sabe? Tipo, umas coisas assim meio escrota demais, cara. Vai lá e leva uma pedrada na cabeça, meu irmão. Levou uma pedrada na cabeça de uma deusa. E, ah, sabe? Tipo, e acorda e tal. Outra coisa também, não estou reclamando da inclusão social disso, mas se eles são deuses criados, semideuses, o Celestial criou você, por que que você não escuta? Quer dizer, ela escuta e não fala, né? Porque assim, cara, se você é um deus, é o mínimo, né? Você falar, você poder falar. Não estou questionando da inclusão social disso, mas num filme assim, meu Deus, então que seja, sei lá, de outra forma, não sei, cara. Que depois ela pudesse falar, então. É meio esquisito, meio controverso essas coisas, sabe? O Ícaris lá ficou 5 mil anos sem falar nada. Fugiu e depois foi lá e matou a gente. Vai depois chorar e se matar também, lá no sol, ir pro sol lá. Ai, meu Deus, meu amor. Do nada, do nada, ele pega e vai matar a japonesa, que é o amor dela. Eu vou matar você, eu vou matar você. E depois, do nada, ele, não, não. O amor é maior. Bom, gente, mas é claro que teve muita coisa boa. Teve as menções lá do Superman, do Batman. Foi legal, foi da hora. As comédias ali colocadas no ponto certo. Foi legal, foi da hora, entendeu? Teve muita coisa boa, sim. A Angelina Jolie foi legal, foi da hora, mas parece que eles não queriam fazer ela lutar muito, sabe? Uma hora ela ficou com o bichão no corpo, lá, parecia que tava possuída. E é isso, lá. Você vai lá, se esconde atrás da árvore, fica lá, quietinha, não se mexa. Pega na minha mão aqui. Ai, se concentra, se concentra. Não faz nada. Não tô questionando. O papel dela foi da hora, sim. Também eu gostei dela. Foi uma das que eu mais gostei, tá? Eu achei escroto esse drama, esse relacionamento. Por 5 mil anos, ela se apaixonando por um cara e fizeram engolir isso. Deixem suas impressões aqui embaixo, beleza? Eu quero saber de você, sua opinião. Essa é só a minha opinião. Cada um tem a sua própria opinião. Minha opinião é minha opinião, gente. Então, é isso aí, tá? Obrigadão a todo mundo que assistiu o vídeo. Vou ficando por aqui. Fui! E aí E aí Obrigado.